Olá, seja bem-vindo! Eu sou Beatriz Vilar do Echocente Notícias do Rio de Janeiro, que começa agora. Vem comigo! Vacinação contra apólio e sarampo termina na sexta-feira e ainda não atingiu a meta. Ilha de veraneio do governador do Rio espera comprador há dois anos. E a estreia do musical Piaf e o Show no Rio de Janeiro. Um alerta para quem não vacinou as crianças contra a poliomielite e o sarampo. A campanha vai até sexta-feira. Você vai ver depois do intervalo o abandono da ilha de veraneio do governador do Rio e a liberação das áreas das vargens na zona oeste da cidade para a construção do Minha Casa Minha Vida. Eu volto já. O Palácio de Veraneio do governador do Rio, na ilha de Brocoyó, espera por um comprador há dois anos. A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a construção de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida na região das vargens, área de especial interesse ambiental na zona oeste da cidade. Você vai ver depois do intervalo dois grandes espetáculos estreiam no Rio de Janeiro. Me espera aí que eu já te conto. Eu volto já. Depois da temporada de sucesso em São Paulo, o espetáculo Carmen desembarca no Rio de Janeiro. O musical Piaf e o Show estreia amanhã no Rio de Janeiro. A turnê vai percorrer outras três capitais brasileiras. Eu volto amanhã e espero você. Até lá! Até lá! Tchau 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 tchau! Tchau tchau! Tchau tchau. Tchau tchau! Tchau.